É Cavaleiros do Forró! A Banda Véia Doida de Natal! Diga! Faz cinco anos que essa banda vem tocando Todo mundo tá gostando e o sucesso é de alegrar É no extremo norte e é sensacional Tô falando dessa banda véia doida de Natal Tem a Elisa que parece um pão de mel O Ramon e o Bel botando pra rebolar Quem não conhece o Jaiço do Chapéu Que levanta a mão pro céu e depois começa a cantar Ô Banda Véia Doida! Ô Banda Véia Doida! Ô Banda Véia Doida! Banda doida de Natal! Ô Banda Véia Doida! Ô Banda Véia Doida! Cavaleiros do Forró! É sucesso e é moral! É de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo É flecha para a gente descolar Um realzinho pra ninguém comprar fiado Até dia de finado essa banda vai tocar E o sanfoneiro vem puxando esse bolo E todo mundo aqui se bolo e só não pode reclamar E a menina forrozeira que é tão bela Até papada na batera agora pode martelar Ô Banda Véia Doida! Ô Banda Véia Doida! Ô Banda Véia Doida! É Cavaleiros do Forró, é sucesso e é moral! A banda moral de Natal pra todo o Brasil, volume C! É Cavaleiros do Forró! Faz cinco anos que essa banda vem do cano e todo mundo tá gostando e o sucesso é de alegrar É no extremo norte e é sensacional, tô falando dessa banda véia doida de Natal Tem a Elisa que parece um pão de mel, o Ramon e o Bel botando pra rebolar Quem não conhece o Jaiço do Chapéu, que leva a tal mão pro céu e depois começa a cantar Ô banda véia doida, ô banda véia doida, ô banda véia doida, banda doida de Natal Ô banda véia doida, ô banda véia doida, Cavaleiros do Forró, é sucesso e é moral! É de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, chapa, tudo, pingo é fecha para a gente descolar Um realzinho pra ninguém comprar fiado, até dia de finado essa banda vai tocar E o sanfoneiro vem puxando esse pole, todo mundo aqui se pole só não pode reclamar E a menina forroceira que é tão bela, até papada na batera, papapá de martelar Ô banda véia doida, ô banda véia doida, ô banda véia doida, banda doida de Natal Ô banda véia doida, ô banda véia doida, cavaleiros do Forró, é sucesso e é moral! Ô banda véia doida, ô banda véia doida, ô banda véia doida, banda doida de Natal Ô banda véia doida, ô banda véia doida, cavaleiros do Forró, é moral!